Galera antiga é mais sólida do que a atual, em todos os sentidos. Porque vamos supor, foi o que você falou, na época, vamos supor, Caravá, primeiro tempo jogou, deu o intervalo. É legal a galera saber só da diferença, porque o meu Big Brother, que vai passar agora na Viva, no canal Viva, dia 11 de maio começa, vai passar a reprise. Então a galera vai ver como era a geração e como é a de hoje. Muita diferença, né? Na nossa época, irmão, pra gente chegar numa mulher, como a gente fazia? Tinha que ir lá naquela festa, por exemplo, e dá sorte, na outra semana ela tá lá. Agora não, você vai lá, pergunta pra amiga, ela tem Instagram? Manda um direct pra ela e se conecta muito mais fácil. É. Não tem como. Às vezes não precisa nem fazer a preliminar, a preliminar já é pelo telefone. Exato. Você chega, a mulher já tá úmida. Outra coisa. Cacá, 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 velho. Outra coisa. Hoje o cara conversa com a mulher, daqui a pouco vou te mandar o Uber. Como é que pode? O cara manda o Uber pra mulher vir encontrar ele. Tem cabimento, irmão. Mas nós sabemos de que lá, conquistar a menina. É o food truck, é o food truck. É, é. Eu acho que são gerações diferentes, é óbvio. Mas assim, a old school é mais sólida. Ah, raiz. É raiz. É. É que nem o meu Big Brother, é raiz. O que é o meu Big Brother? As provas que vão ter lá. O meu, as pessoas entravam pra ganhar o prêmio. Hoje a pessoa entra, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você entrar no Big Brother hoje, você não tá preocupado com o prêmio. Você fica lá um mês, você tem 5 milhões. Mas você faz o milhão que fora. A exposição. Você não se posiciona tanto. Hoje tem negócio de ficar entre os 10, ficar entre os 4. Antes não existia isso. Você tem que fazer uma pergunta. Tem 20? Você vai entrevistar eu ou eu que vou te... Não, porque eu gosto de... Eu tenho 10 perguntas já, cara. Vai. Mas vai que você tá melhor perguntando do que eu. Não, assim, é porque eu tô falando de Big Brother, porque como o assunto é mais Big Brother, você é o especialista. Sim. O que que acontece? Eu sou o entrevistador aqui, né? Estão entrevistado. O que que acontece? A pessoa tá lá dentro do Big Brother, ganha 5 milhões, ela faz 1 milhão aqui fora. Você acha que a pessoa pública vai entrar lá dentro pra se expor, se queimar? Não. A pessoa vai ficar tranquila em cima do muro. Se sair com mais 5 milhões, é publicidade, é comercial, no Instagram, no YouTube, show. Então virou um negócio, não virou a pessoa ir lá pra querer ganhar um prêmio. O que que o Boninho tem que fazer? Ele tem que fazer ano que vem um Big Brother que faz assinar um contrato que não pode ter rede social pra pessoa aqui fora, durante um ano. Por que? A pessoa vai atrás do prêmio, que é o milhão e milhão. Aí é guerra. Concorda ou não? O que você achou de tudo isso? Aí é... Dedo no olho. Dedo no olho, xingamento, aí vai pra guerra. Por quê? Porque não vai se preocupar se sair aqui fora, a rede social tá bombando, que é fácil, mano. Chega lá, fica lá um mês lá, tem 10 milhões. Também teve uns famosos que perderam os seguidores de dinheiro. Sim, mas aí você vai entender. A preocupação deles também é não se posicionar. Então, qualquer ato seu lá, você tá preocupado em se posicionar. Lá tem que ser que ele tá na guerra, o jogo tem que ser o protagonista. Todo mundo tem que ser. Não ficar em cima do muro neutro. Mas você acha que, por exemplo, da tua... O que que você seria cancelado hoje, que é a palavra da moda? O que que você... Xingamento. Você xingava? Um exemplo. Todo mundo xingava. Todo mundo. O alemão também, o alemão. O alemão é um fenômeno também. O alemão é... O alemão é forte também. O alemão também é bem conhecido. Tipo assim, xingamento, as brigas, a raça pra ganhar a prova, a vontade de ganhar a prova. Porque eu tava... Como o meu foi o primeiro Big Brother, eu queria ganhar aquele prêmio de um milhão e meio. Não tinha rede social, a votação era por telefone. Hoje a pessoa coloca o robô e fica votando no voto. É, robô. E aí? É. Entendeu? Não tem como comparar. É que nem o Ronaldo. O Ronaldo e o Neymar não tem comparação. O Ronaldo, pô, era seis meses pra ser recuperado uma lesão. Agora no mês o cara recupera. Seis meses do cara ficou sem treinar, sem comer bem, sem engordou, relaxou. Hoje é um moleque volta na nativa. É incomparável. Mas, por exemplo, como seria o Bambam nessa edição do Big Brother?